Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é o Mortal Kombat 2, na versão do 32X, jogado diretamente no console real, como vocês já estão carecas de saber. Bom, esse game foi lançado em 1994 para diversas plataformas, entre elas o Super Nintendo, o Mega Drive e também o 32X, que foi aquele ad-on da SEGA que colocava em cima do Mega Drive para dar poder de processamento de 32-bits para o console. Saiu para outras plataformas também, como Saturno, Playstation também, mas eu considero essa versão do 32X, a melhor versão em cartucho disponível desse game para os consoles caseiros, se é que eu me fiz entender legal. E aí, depois dessa breve apresentação, vamos direto agora para a nossa gameplay, com a nossa fichinha chorada do dia. Vamos lá? E aí estamos na tela de escolha dos personagens. Temos todos os personagens que estavam presentes, as outras versões também, né? Incluindo aqui o famoso Kung Lao, com seu chapéu cortante. E é com ele que a gente vai jogar. E vamos aí enfrentando a nossa torre de inimigos. Vamos de sub-zero de cara, hein? E começou para valer. Vambora. Aí. Pega. Isso. Uma bandinha. Aí, não, não. Pera aí. Calma. Que isso? Au! Pode já começar bem, né? Toma também, otário. Isso. Vem. Ah, que lindo. Adoro que eu não peguei isso. Essa versão do 32X, basicamente, é a versão do Mega Drive, só que tudo e nada, né? Eles saíram com... Nossa. Meu Deus. Nossa, de novo. Que isso? Toda hora? Toma, otário. Como eu estava falando, essa versão do 32X é uma versão turbinada na versão do Mega Drive, né? Ah, que isso? Ah, para. Pô. Pera aí. Como eu disse, essa versão do 32X é uma versão turbinada, né? Vitaminada da versão do Mega Drive, né? Onde eles botaram tudo o que estava faltando na versão do Mega Drive, principalmente as rosas, né? Opa, agora só mais um. Toma, isso. Agora, fatalzinho. Ai. Isso. Tomar um banho de ácido ali. Ah, ah, ah. Então, o que acontece? A versão do Mega Drive, apesar de ser uma versão muito boa, né? Excelente jogabilidade, gráficos muito bons também, sons bem legais, mas ela pecava nos efeitos sonoros, né? Faltavam muitas vozes, né? Então, essa versão do 32X, ela chegou, opa, com essa missão de consertar esse principal problema das vozes, né? E também melhorar um pouco o gráfico também. Por exemplo, aqueles detalhes dos... Aí, para. Para. Daqueles dragões voando lá atrás no cenário, né? Esse detalhe não tinha na versão do Mega Drive. Tinha na versão do Super Nintendo, mas não tinha na versão do Mega Drive. Ah, o Johnny Cage aí mostrou o porquê que ele é um dos principais lutadores desse game, né? Até as versões mais novas. Opa. Falar nisso, a versão do Super Nintendo é uma versão muito boa, excelente, né? Uma das melhores conversões que se viram, né? Da época dos 16-bits. Onde trouxeram tudo, né? Praticamente tudo que tinha marcado. As telas diversas, né? Só não trouxe mesmo a abertura. Mas tinha praticamente todas as vozes, né? Se bem que as vozes, elas tinham uma qualidade um pouquinho inferior, né? Opa, isso! Lindo quando ele faz isso. A versão do Super Nintendo, ela tinha uma qualidade do áudio, né? Um pouco abafada demais, né? Essa versão do 32X já trouxe toda a gritaria do flip-rama. Isso ficou muito bacana. Não só trouxeram as vozes, mas trouxeram... Ai! Isso! Quase que eu perco ali. Isso! Como eu estava dizendo, né? A versão do flip-rama, ela tinha uma gritaria enorme, né? Coisa que foi muito suavizada na versão do Super Nintendo, né? Por falta do... Por ser em cartucho, né? A qualidade tem que ser reduzida, né? Por causa da memória reduzida do cartucho, né? Era só um cartucho de 24 MB. Então tiveram que reduzir bastante. Essa versão do 32X, além de trazer tudo que estava faltando, né? As telas de verso, inclusive a abertura que não tem no Super Nintendo. Ainda trouxe suas vozes todas também, né? Ou quase todas. E com uma qualidade absurda. Ai, combinho lindo! Adoro fazer isso! Isso agora! Agora é cortar. Ai, que linda! Adoro fazer esse batal, cara! O batal mais lindo do game, cara! Mortal Kombat 2 sempre foi um jogo muito polêmico, dada o tamanho da violência que tem no game, né? Sangue para todo lado, cabeças voando, corpos sendo cortados no meio. Então, a violência sempre foi um motivo de... chamar muita atenção, né? Coisa... Ai, lindo! Dos jogadores. Ai, caramba! Ai, não, não, não. Toma isso! E chamou bastante a atenção. Eu lembro quando eu comprei a versão do Mega Drive, né? Quando eu tinha o meu Mega Drive, né? Eu não tive o 32X na época. Toma! Ai, que lindo! E eu lembro que eu trabalhava como antenista, com o meu... Ai, lindo! Com o meu amigo Cassio, né? E... Ah, foi... Isso, agora. Mas... Ah, não acredito! E o meu primeiro... Ordenado, né? O meu primeiro salário, Eu entreguei todinho lá na Casa de Vídeo, cara. R$ 99,00. Lembro até hoje. Era o preço do cartucho Mortal Kombat 2 no Mega Drive. R$ 99,00. Ai... Ai, essa bolinha... Isso, escapou. Era R$ 99,00 o preço do cartucho Mortal Kombat 3,00. Pra vocês verem como é que era caro as coisas antigamente, né? Não era só a facilidade que a gente tem hoje aí. A gente reclama mais vezes dos preços dos jogos. Mas em 94, quanto era R$ 99,00? Era praticamente o salário mínimo, né? Preço de um jogo, pra vocês verem como é que era caro. Um jogo custava o preço de um salário mínimo. É, mais ou menos isso. Hoje continua caro, mas... Não é tão caro como já foi, né? Toma! Isso! Mais uma. Isso, agora. Agora esse fatorzinho... Esse tem que fazer um toquezinho pra cima, na hora que o chapéu tocar o pescoço do inimigo, pra ele poder cortar. Se você não fizer nada, ele não corta. É, mamãe. Agora é o Baraka. Olha aí, o Baraka aí agora. Esse cara aqui tem que ser num macete, ó. Tem que ser só assim, no começo ao fim. Só num macete. Só num macete. Só num macete. Só num... Isso. Não pode parar de fazer isso. Se parar de fazer isso, ele te bate. Se tentar pular em cima dele, ele te corta. Se tentar fazer qualquer outra coisa, vai apanhar. Certamente. Mais uma vez, pulando aqui. Ai. 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 Isso. Ai. Errei, cara. Quase que ia ser Double Falls. Ai. Vai. Ah. Ah. Isso. Agora... Pra se encerrar. Pra se encerrar. Pra tal mundo. É. Ainda lembro. O Mortal Kombat 2 sempre foi, pra mim, um dos meus jogos de luta favoritos de todos os tempos. Ai. Agora com o Jax, cara. E sempre me deixou muito curioso quem eram aqueles dois personagens lá atrás, né, lutando. Na verdade, não tão lutando, né? Um tá pegando fogo e o outro tá parado olhando ele em frente, né? Como se tivesse feito um fatal no cara, né? Sempre me trouxe muita curiosidade de quem seriam esses personagens, né? Mas acho que nunca foi revelado, né? Pelo menos eu nunca soube quem eram, né? Se eram alguns personagens que apareceu já em algum jogo da série. Ou se é apenas cenário mesmo, né? Ai. Chateau. Pegou. Esse combi é lindo, cara. Puta. Ai. Errei. Droga, cara. Isso. Ai. Combi. Mas não vale mais nada. Vai lá pra baixo, irmão. Ah. E esse fatal, né? Que eu esperava que ficasse melhor, né? Na verdade, a gente fez a mesma coisa do Mega Drive. Esse fatal é bem mais bonito no arcade e até no Super Nintendo. Tem um efeito de Mode 7 muito bacana no Super Nintendo nesse fatal. E agora é a Kitana, né? Essa mulher maldita, cara. É terrível ela, cara. O macete dela é parecido com o do Baraka. A gente tem que tentar encaixar aqui. Isso. Vem. Vem. Ai. Ah, que isso. Ah, ladrona. Que isso. Ah, não acredito, cara. Meu Deus. Será que eu vou perder pra ela? Será que eu vou conseguir perder pra ela? Não é possível. Vem. Ah, miserável. Esse deckzinho dela tá me arrebentando. Eu não vou sair de uma cete. Vou tentar ir no básico mesmo. Ah, consegui. Ah, consegui. Na solid. Esse round. Isso. Mais um. Quando o macete tradicional não pega, a gente apela pra outros, né? Isso. Isso. Muito bom. Ah, consegui fazer de perfeito. Catozinho pra ficar bonito. E agora a irmã gêmea da Kitana. Milena, né, cara? Ou Malina. Opa, já começou arrebentando ali. Ele é muito ladra, cara. Ai. Caramba. Caramba. Para de roubar. Isso. Isso. Alguém pode perguntar, né? Falar assim, pô, esse jogo também foi lançado pro Saturno, pro Playstation, né? E não seriam melhores essas versões? Bom, basicamente, a versão do Saturno e do Playstation, graficamente, são um arcade em casa. Agora, mais um, mais um. Ah, não consegui. Ah. Caramba. Eu não consegui fazer o friendship, cara. Esqueci como é que é o friendship dele, cara. Bom, basicamente, a versão do Saturno e do Playstation, ela tem um grande problema, que é o loading, né? Entre as lutas. E não é muito legal, não, cara. Inclusive, nas transformações do Shang Tsung, você vê que realmente o problema do jogo sem CD realmente atrapalhou demais a jogabilidade, né? Porque ele tem que carregar pra cada transformação do Shang Tsung. Então, ficou uma coisa bem tosca. Sem falar que tem alguns golpes que dão, tipo, um loadzinho nos golpes lá. Uma coisa estranha, né? Dá umas travadas no jogo, assim. E ficou bem estranho. E o outro terceiro problema é que as vozes, né? Muitas das vozes não tocam o jogo. Elas estão no CD. Se você botar pra ouvir o CD do Saturno, né? No aparelho de som. Ah, matou. Ah, rapaz. Pô, como é que é o babalit? Ah, eu esqueci como é que é o babalit dele, cara. Ah, não vou conseguir fazer. Então, basicamente, né? Esse é o problema, o grande problema. A versão do Saturno e do Playstation faltam muitas vozes, né? Apesar de que as vozes estão no CD, você pode ouvi-las no aparelho de som, mas elas não tocam durante o jogo, como o nome dos personagens, né? E outros mais, né? Ai, tá parecendo meio que a versão do Mega... Nossa. Do Mega Drive, só que com gráficos do arcade, né? Faltando vozes. Sem falar as travadinhas que dão durante o jogo e os loads que tem, principalmente, no chug de subplômetro de troca dos personagens, né? Ficou muito ruim pra competitivamente jogar aquilo ali, sério. Ficou muito ruim, né? Então, pela velocidade e pelo conteúdo que trouxe a mais, a versão do 32X, ela consegue ser melhor. Ai, não consigo, cara. Esqueci mesmo. Já era. Não vou conseguir fazer. Nem o Babalit, nem o Frenetip. Esqueci mesmo, cara. Eu deveria ter visto isso antes. Mas é que eu achava que eu sabia, cara. Eu nem consultei porque eu achava que eu sabia. Acabei perdendo até a Jade ali, cara. Era só enfrentar com... Vencer o Hayden usando o chute fraco. Fácil. O Hayden, ele aceita a macete de voadora com um chute fraco mole até o final. Bem mole. Ai, essas transformações, tá vendo? Do Shutsune. Isso aí já não é possível fazer com essa velocidade. Na versão do Saturn e do Playstation, sem CD, né? Já no 32X não tem esse problema. Na versão do Mega, do Super pequeno, né? E isso ajuda muito, né, cara? É muito ruim. Assim, você vê o jogo travando ali, carregando, travando, uma simples transformação ali. Transformando por zero. Uma simples transformação do personagem. Quer dizer, fica muito ruim. Não dá, não dá. Eu tenho essa versão, mas eu não gosto dele. Eu gosto mais do 32X. E da do Super Nintendo e da do Mega, que são as que eu mais gosto. Principalmente essa do 32X, que pra mim é a melhor de todas. A melhor versão em cartucho que saiu desse jogo. Vamos jogar seriamente agora, que o Shang Tsung não é um cara muito fácil, não. Isso. A boninha. Ah, não. Mega, 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 de novo. Ah! Toma, uma incentivadora. Ah, banda. Mandadora. Banda. Isso. O Fatal Lee. Miserável. Mereceu. Ah, isso. Quase que eu erro, né? E agora veio o Quintaro. Ah! Se no primeiro game a gente... Se no primeiro game a gente o Goro, né? Aquele ser de quatro braços. Nesse... No Imortal Kombat 2 a gente tem o Quintaro, né? Que é bem parecido com o Goro, né? Outro ser também de quatro braços. Ah! Ah, miserável. Só que esse aqui é bem mais apelão. Bem mais. O Goro é bem menos macetinho. Ah, tem isso. Me pegou de longe. Eu não acredito. Cara, aquele macetinho com sub-zero nele, você congela ele no canto da tela e fica dando um soquinho fraco lá no canto. Ele vai até o final. Esse aí disse até o final. Mas com o Kung Lao e com os outros personagens já não dá pra fazer isso. Quase. Vou tentar trazer aqui. Tem como... Isso. Mas tem que acertar uma segunda voadora nele ali. É muito difícil, cara. Ou fazer isso e ele pular pro canto da tela. Muito difícil. Ainda mais quando a máquina resolve o que quer roubar. Ah, não. Ah, não, 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 não. Miserável, toma. Isso. Ai. Não vai matar, não. Vai matar, não. Não vai matar, não. Boa dura. Não vai defender, não. Miserável. 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 Desgraçado. Continue, né? Vamos com o Kung Lao de novo. Não tem jeito. E vamos lá. O negócio é não aceitar, cara. Aceitar os voos. Uma coisa que jamais pode fazer é tentar... Ai, agora... Não. Pegou, mano. Agora dura. Consegui. Ai, o que é isso? Não, 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 não. Não, roubalheira, não. Oxe, ladrão, cara. Vocês estão vendo? Ah, não. Não é só pulando em cima, não, cara. Roubalheira. Ai, eu consigo errar os golpes também, cara. Não, roubalheira demais, cara. Não, 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 não. Sai, sai. Vem cá. Ah, não. Oxe, ladrão, cara. Isso. Sofiro. Ah, não acredito. Ah, 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 ah. Vamos lá. Oxe, ladrão, cara. E vamos para mais um. Continue. Ah, não. Começa roubando, não, desgraçado. Impressionante nessa série, cara. É sempre sofrido, né, cara? Ah, não, 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 não. Não pode cuspir fazer isso, cara. Não pode. Não tem chance, cara. Ah, não. Não posso fazer isso. Não posso errar, cara. Que Jesus. Vamo lá, misto de burrice e roubalheiro da máquina, pega. Você tá aceitando? Ah não, ele sempre tem que roubar, cara, sempre tem que roubar. Pega, isso. Doadora. Isso. Mais um. Não! Pega. Não defende, não. Isso. Mais um só... Bicho ladrão. E vamo lá de novo. Isso. Ah não, como é que eu consigo errar o grancho, cara? Eu começo a ficar nervoso, eu começo a errar até as coisas mais básicas. Ah, não acredito. Não, isso. Pegou. Ai. Isso. Pagulinha. Ah! Que isso? Isso. Maldito. Era pra ter atacado o chapéu, cara. Não sei como é que pegou essa voadora. Se ele resolve me agarrar. Vamo lá. Temos que ganhar. Temos que ganhar. Vamo lá. Vamo acreditar. Isso. Começou bem. Tem que começar assim. Pulando assim. Pra dar um ganchão, assim. Mandar um chapéu na tua cabeça, desgraçado. Não, mano. Não, 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 não. Não pode fazer isso, cara. Bicho ladrão. Eu tô suando aqui já. Ah, isso. Ah, não. Não, 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 não. Não começa não, cara. Isso. Aceitar. Chapéu. Isso. Ganhou o chapéu. Vem. Chapéu. Vem. Isso. Aceita. Isso. Chapéu. Ganhei, cara. Meu Deus do céu, cara. Por que tem que ser sempre sofrido, cara? Agora chegou a vez do Shao Kahn. Mas nele tem o macetinho. O macetinho do Shao Kahn é esse aqui, ó. Quando ele chegar perto, dá um ganchão quando ele começa a falar. Um chute bem no meio da... Bem no meio da... Da barriga dele. Ó. Um chute fraco no meio da barriga. Ah, não. Começa a roubar, não. 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 Não pode ser rápido. Isso, cara. Quase que eu perco, cara. O macetinho do Shao Kahn é esse. Só fica dando chute fraco a meia altura, né? A meia distância dele. Ah, isso. E quando ele começar a falar que não é um bobo ali, tu vai lá num ganchão na cara dele ali. Funciona também com chute forte. Mas tem que calcular mais. Ah, chute em pé e tem menos alcance. Ai, ai, ai. Shao Kahn é um espato pra ganhar esse jogo, cara. É, você que vai morrer, otário. Ah, não. O que eu tô querendo fazer, cara? Eu sou uma besta. Cara, que sorte que ele não deu... Que sorte que ele não deu corrida ali em cima de mim, cara. Fui sofrido, mas a gente conseguiu, hein? Foi sofrido, mas deu. E é isso aí, galera. Como sempre, com o final do game, né? Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like. Cara, tem muita gente esquecendo de dar o like no canal. Não esquece de dar o like. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal também pra não perder os nossos vídeos, tá bom? Galera, agradeço que assistiu até aqui, né? E antes de me despedir, eu peço pra vocês sempre não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta, né? Claro, nessa série é só jogo de luta que vocês gostariam de ver o Tio John jogando aqui também, tá ok? Então é isso aí, galera. Agora sim eu vou me despedindo de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.